Oi, gente! Vídeo de segunda, vamos lá? Então agora nós vamos passo a passo aqui explorar esse planejamento aqui semanal que a Carla já nos explicou. Primeiro dia, vou ler, tá? Certo. Leitura dos poemas do P e do B do livro Palavras, Muitas Palavras, da Ruth Rocha. São vários poemas, então. Palavras, Muitas Palavras, anota? É um livro muito bom da Ruth Rocha, como todos são, né? Daí, como nessa semana a gente estava trabalhando com os pares mínimos P e B, eu peguei esses dois poeminhas, do P e do B desse livro. A leitura desses poemas não foi assim uma leitura assim, eu peguei lá, com B se escreve banana e bala, não fui lendo assim. Então a leitura desse poema já tinha uma intenção que era marcar muito bem essa letra B. E de alguns momentos parar e sentir como é que isso fazia, né? Aqui na garganta, se era diferente, se na boca era diferente. Era uma leitura bem entonada. Assim, com B se escreve banana e bala. Não, pra marcar isso bem. Então quando ele fosse falar isso, pra escrever isso, ele já ia refletir, a criança ia refletir um pouco mais sobre o registro dessa palavra. Então era uma leitura bem marcada, assim, do poema. Então o primeiro foi o B, agora o P. O P. Aí esse do P foi muito legal, porque quando é engraçado, obviamente os crianças gostam muito mais. Então esse era Pedro Pereira Pinto, pobre pintor português, pintava portas, paredes, pontes, painéis com seus pincéis. Então marcando bem o P e entonando, né? Fazendo um poema, é uma leitura interativa. E aí depois eles quiseram também participar dessa leitura, isso não tava previsto, mas no dia eles quiseram participar dessa leitura. Aí cada um leu uma palavra, e aí foram falando, cada um falava, vamos porque é um poema que ele é palavrinha por palavrinha, e foi bem legal. Depois, a apresentação dos cartazes dos poemas. Sim, esses dois aqui. Então tinham os dois poemas expostos lá na sala, isso eu fiz no segundo dia de aula, daí, pra retomar. Porque quando a gente começa... O primeiro que tu só apresentou. Só apresentei. E deixou lá na sala. Deixei lá na sala. Continuarem tendo contato visual no que tu tinha lido. Isso. No segundo foi o que tu fez a atividade. No segundo dia, eu retomei os poemas. Porque quando a gente também tá trabalhando no livro, às vezes a gente quer que as crianças lembrem de coisas que eles não vão lembrar. Então, quando eu ia trabalhar com as palavras do livro e tal, ou outras mesmo, eu procurava retomar. Então a gente lia o poema de novo, eu lia o poema de novo. E nesse... Daí no segundo dia, eles foram marcando as palavras que eu chamava alunos pra virem participar. Ah, circula no poema do B a palavra banana. E aqui, por exemplo, aqui sublinha. Isso também era uma coisa que eu chamava sublinha. Não, sublinhar é riscar embaixo aqui. Passar uma linha embaixo. Sublinhar é circular em toda a volta. Então também era uma coisa que eu cobrava deles. Então a apresentação desses dois cartazes e com essa leitura interativa. Eles ajudando. Procurando palavras. Isso lá no segundo dia. No primeiro dia ela só apresentou. Então vamos continuar. Depois no primeiro dia tu fez o bingo. O bingo. Do P&B com duplas intencionais que tu já explicou pra nós como é que tu usava esse critério. Eu não trouxe. Aqui tem algumas tampinhas, tá? Mas aí cada dupla de alunos lá que eu pensava e juntava. E aí cada dupla de alunos recebia então uma cartela com doze imagens. Então eu tirava da caixinha uma palavra. Ó, vejam bem gente. Só imagens. E uma coisa que eu quero chamar atenção nas tuas imagens. Ela misturou figura com imagens reais. Isso é muito importante. O lápis é real. O brinco é real. A gente trabalha. Olha aqui. O animal é real, né? Então é super importante a gente também trabalhar com as crianças imagens reais do contexto, do cotidiano. Uma panelinha, um sapato. Sim. E também assim procurar imagens que sejam muito nítidas e limpas visualmente. Não ter um fundo muito poluído e tal. Isso também se mostrava importante quando a gente faz atividade assim com crianças. Uma ideia que se não conhece, vamos dar ideias práticas. É quando a gente vai pesquisar a imagem, pesquisar PNG. E aí a gente coloca no... Ela vem sem fundo e a gente consegue colocar no fundo branco. Olha isso, eu não sabia. É. Tá bem. Bom, então eu tirava da... Antes do bingo eu fiz um combinado com eles. Que ninguém podia ler a palavra que eu sorteasse em voz alta. Porque daí eu não ia saber se eles estavam... se as duplas estavam lendo. E aí então assim... Só podia um olhar. Só podia um olhar e ler. E eu ficava segurando a palavra um bom tempo lá. Né? E com tiras maiores do que essas. Não eram as tiras que eu já era, eram maiores, tá? E aí ficava segurando lá um bom tempo pra eles lerem. Passava dupla por dupla, dupla pra eles lerem. E aí nos primeiros momentos ali um dizia... Ah! Falou, né? Aqueles mais ligeirinhos falam. Olha só, então... Agora se tu falar de novo, daí a gente vai tirar uma tampinha das que tu marcou. Perfeito! Né? Porque eles têm essa ansiedade e eles precisam trabalhar com isso também. Porque é um aprendizado também. Então eles marcavam lá a palavra e eu ia deixando as palavras à parte. E aí foi assim, até alguém marcar uma linha. Porque como eram muitas, era difícil que alguém marcasse a cartela toda. Então quando alguém marcava uma linha inteira já dizia bingo. E aí começou a ser mais divertido ainda. Perfeito! E outra coisa... Esse bingo eu fiz assim, eu queria que ele durasse bastante tempo por ser uma coisa que a gente trabalha muito. Que são os pares mínimos. Como por exemplo o P e B. Mas isso a gente pode também imprimir imagens normais. E daí eles usarem aquela cartela pra outra coisa depois. Por exemplo, escrever o nome das figuras, né? É cola no caderno. Então não é perdido. Utilizar a cartela pra fazer sistematizações. Ótima dica. Então vamos lá. Escrita de palavras com P e B nos dicionários. Vamos mostrar o dicionário. Então. Esse aqui foi um dicionário que eu fiz logo no início do meu estágio com as crianças. É assim, eu mandei encadernar, tá? Isso foi uma escolha minha. Eu podia ter grampeado. Então dá pra grampear também. São folhas de ofício cortadas ao meio. Né? E aí eu imprimi vários alfabetos. E olha aqui. Isso. Vários. Anticos de letra. Traçados. Traçados diferentes. Isso também porque eu já queria. Como a gente já tava no segundo semestre do ano. Eu queria aproximar eles da letra cursiva. Isso também era importante. Então eles foram. Cada um fez o seu, né? Eles colocaram lá em ordem as folhinhas. Colaram a letra lá no topo conforme eu orientei. Que eu não fiz o seu. Depois a gente colocou ela no saquinho. A gente já trabalha toda a sequência do alfabeto. Também. Não precisa fazer todo um dia, né? Eu não coloquei aqui. A gente trabalha com dicionário. Antes de chegar nesse dicionário aqui. No primeiro ano. Sim. Então foi um trabalho muito interessante. Porque o dicionário mais infantil. Eles têm muitas imagens. Então eles gostaram muito. Então a gente decidiu. E eles colocaram que o nome seria esse, né? Dicionário Ilustrado. Da Alfa 1. Então é dicionário ilustrado. Os dicionários só de palavras eles achavam chato. Então eles escolheram algumas palavras com P e B aleatórias. Que eles quisessem. E registraram aqui nesse dicionário. Esses adesivos que a gente... Isso aqui é uma cartela. Veio um saquinho. Veio com muitas, muitas, muitas letras. Então eu dava uma letra para eles. É uma letra diferente. Não necessariamente o P ou o B que eu estava trabalhando naquela semana. Mas eu dava lá uma vogal e ele tinha que juntar uma consoante ou P ou B com uma vogal e escrever uma palavra. A gente não trabalha só com ela no início, né? Não. De forma alguma. Nas cartelas do bingo também pode observar que muitas palavras ali não são com a letra inicial. Então era importante que a criança construísse essa noção de que existe a sílaba, né? No início e no meio do fim da palavra. E que não é propriedade de uma palavra. Exatamente. A sílaba pode se repetir. Elas se repetem. Exatamente. Perfeito. Então, essa foi uma quantidade. A gente teve a educação física. Educação física. E aí tem uma cruzadinha de sistematização que tu faz diferenciada, né? Isso. Ó, aqui. Então, olha só. Quem já está em um nível mais avançado não vai receber a correspondência. Pode explicar? Uhum. E nessa daqui eu fiz para as crianças que estavam bem iniciais assim ainda. E que já seria um desafio reconhecer essas letras e colocá-las nos lugares certos. Então, parece que é uma quantidade só de copiar, mas não. Ele está, ao registrar cada letra, ele está pensando, né? Que essas letras precisam estar ali para formar determinada palavra. E isso já era importante. Para as crianças que estavam ali, sílaba e coalfabéticas, que ainda comem algumas letrinhas, os quadrinhos ajudam muito. Ajudam muito. Para eles entrarem nesse conflito, né? Exatamente. Então, para quem está a silábica alfabética, o alfabético não vai a correspondência limpar. Não. Olha que mudança bem simples. A gente acha que a intervenção tem que ser, né? Miramolante. Não, uma mudança bem simples. Bem simples. Depois, palavra dentro de palavra. Aqui. Aqui está a folha boca. Também. Ah, isso eu também usava esse recurso de, às vezes, usar as folhas coloridas, porque facilitava para, visualmente, eu saber quem estava fazendo o quê. Porque, às vezes, eu fazia atividades diferentes. Ah, olha que dica bacana. Eu não tinha pensado nisso, sabia? Sim. Faz diferente a cor para saber quem está lá e ela poder ir rapidinho para fazer. Porque, às vezes, um estava fazendo com essa palavra, os outros estavam fazendo cruzadinha e daí eu sabia onde é que estava aquela cor, o que representava. Perfeito. Aqui é uma coisa... Isso criança gosta muito. No primeiro ano, no segundo ano que eu estou agora, eles gostam muito. Palavra dentro de palavra. Isso é muito curioso para eles. Aqui, então, eles liam, né? Tinha o desenho, tinha o auxílio do desenho, tinha a palavra escrita e aí embaixo eles tinham... Então, no caso de serpente, eles têm que encontrar o pente. Sim. Aí eles escreviam aqui embaixo, no quadro de baixo, a palavra que eles tiveram vai ser encontrado. E aí, quem está até pré-silábico, né? Pré-silábico ou silábico, tu colocou só um negridinho ali. Talvez não apareça bem no vídeo, mas aqui nessa folha... A diferença é um negrito na palavra, que não se dá conta de onde vai estar. No pato, no pente, no boné, na bola e na pia. Olha, estou vendo de trás. Consegui também. E aí, aqui do lado, eles faziam o desenho do que eles haviam encontrado. Até é para eu ter certeza de que eles encontraram mesmo, né? Não só circular e entenderam o que era. E essa atividade, claro, a gente está mostrando um monte de atividade. Mas são atividades que podem se repetir. Tu pode usar a mesma estrutura do Word para fazer... Ah, sim. Só muda a figura, enfim, né? Então, a gente fica por aqui no vídeo de hoje. Amanhã tem mais um. E aí E aí E aí E aí E aí